A chuva já tá chegando Oi, oi estrelinhas! Hoje, como vocês pediram muito, muito, muito A gente vai andar de... Patins! Mas o pior é que eu acho que a gente vai andar de patins na chuva Porque, gente, o céu tá escuro, tá fazendo os raios Eu acho que vai chover e a gente vai estar longe de casa E a gente tá com o nosso coturno Que demais, Maria? A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição, o site da Kid pra vocês verem Tem mais de 20 modelos pra vocês escolherem E olha só, gente, eu tô com medo A gente vai estar longe de casa Vai chover E aí, gente, a gente vai se molhar inteira E como eu quero que chova mesmo A gente vai por aqui, porque esse lado aqui, o céu tá muito escuro Aqui tá mais escuro, tá normal Aqui tá muito escuro, gente, então a gente vai por esse lado Imagina se chover, como que você vai gravar? Eu não sei Como que você vai gravar, mamãe? Eu acho que eu vou levar um guarda-chuva, né? Porque com certeza a gente vai pegar chuva no meio do caminho Ai, meu Deus, gente Duda, mãe, vamos decidir A gente vai ir de bicicleta ou de patins? Eu acho que é melhor a gente ir de patins Porque a gente já vai lá, né? E aí vai demorar um pouquinho mais E, gente, já deixa um like nesse vídeo As Marias andando de patins na chuva Deixa um like, né, gente? Então, vamos calçar o patinho? A gente não, né? Porque eu não vou de patins Mamãe, você vai ter que fazer um vídeo com a gente andando de patins na chuva, tá? Eu acho melhor vocês já calçarem tão rápido Porque senão a gente vai pegar a chuva Senão vai começar a chover antes da gente começar a andar Então, bora Com certeza Vamos calçar aqui Ai, gente, eu acho o coturno tão confortável Ai, é tão confortável, gente Dá até uma dor de tirar Tipo, eu fico de um tempo de coturno esprezar Gente, olha que lindo São 20 modelos diferentes Mais de 20 São 24 modelos Olha só Ih, elas usam muito esse Já tá até amassadinho de tanto usar Mas é porque, assim Elas não tiram do pé É, gente Tem branco, vermelho Tem várias cores Nossa A gente não tem até com dois modelos Tem até o branco Verde água Verde água Ai, gente, eu amo Tem nude, tem preto Tem com glitter Tem fosco Tem... Ai, gente, é muita opção Muita coisa legal Pra vocês terem uma ideia Faz tanto tempo que eu não... Que eu não... Que eu não uso esse... Esse patins Que tá até com meia dentro dele ainda, gente Meia suja, né? É Meia suja Releve, hein? Então, gente Apure porque vai chover Vai chover Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, gente Olha a construção As casas que estão construindo aqui Na frente de casa Olha isso Já tá, ó Quase terminando São três, olha E aqui também vai ter outra Olha só Daqui a pouco a gente tem vizinhos, né? Isso aí Vários vizinhos novos E tudo, bora Colocar Rápido Porque ele também Calça Gente, tem uma dificuldade Pra calçar patins Meu Deus É porque você tem que Deixar mais arrumadinho Eu vou ajudar ela, gente Já a gente volta Porque as meninas Não sabem nem calçar um patins A gente A gente A gente A gente A gente A gente Sabe Sabe nada Ai, meu Deus A chuva já tá chegando E agora? A gente vai ter que se apressar Clara Vamos correr, gente Corre Corre Pronto, consegui Agora é só amarrar Eu ainda não consegui Toda broxa Gente, eu tô indo mais rápido Que eu posso Eu também Porque sempre Quanto você quer E mais rápido Parece que tudo fica mais difícil Parece que bloqueia, gente Como vai rápido Aê, agora é só o outro Toda vai na calma Só que não, gente Tá começando a chover Gente, finalmente consegui aqui Calçar o meu patins Eu vou amarrar bem forte aqui E como sobrou bastante cadarço pra cá Eu vou colocar aqui pra dentro Porque vai que eu Passo em cima do cadarço Eu tô aqui Amarrando Só falta o roupinho A chuva já tá chegando A gente tem que se apressar assim Ao máximo Meu Deus, gente Ai, meu Deus Aê Só falta um patinho Agora eu vou apertar bem aqui Ó, tô escutando Deu pra escutar, gente Que tá provando, ó Nossa Tô com medo Eu vou deixar o papai de aviso Porque qualquer coisa Ele vai me buscar É, gente Que a mamãe não pode Ficar tomando chuva É, meu pós-covid Ainda tá meio Vai em volta De sintomas Tá em recuperação Então a mamãe não pode Pegar chuva Na verdade Não é recuperação do covid É as sequelas Que me deixou Deixou a mamãe E o papai Cheio de sequelas Eu fiz dois laços aqui Ficou meio estranho Mas pelo menos Se eu não for cair Vamos, meninas Vamos Ai, meu Deus A gente tá cada vez Trovando mais Gente, olha Se vocês conhecem Alguém de Paraná Que queiram Tênis de rodinha A gente tem dois pares aqui Acho que uma é 32 E o outro é 33 E a gente não usa mais Dá pra brincar Sim E ficou pronta Tá pronta, Clara Tá assim, ó É, Clara Só não vai rasgar a meia, tá? E se choveu O que que você vai fazer A gente fazer umas manobras Na chuva? Tipo, manobras Que a gente nunca fez A gente nem sabe Então tipo, a gente Gente, já vai fazer Fazer manobra A gente nunca vai saber Se a gente nunca tentar Ai, meu Deus A Duda tá enrolada Sempre a Duda é enrolada Né, Clara? Sim, gente Eu vou falar que As pessoas também Gente, esse shortinho Lindo, lindo E essa blusa É do clipe Que a gente postou novo Né, Duda e Clara? Ai, gente Eu gosto muito desse look Se você não assistiu Foram três looks, né? Foram três looks, gente Perfeito Foi no último clipe Que a gente postou Vocês vão amar, gente Assistam lá depois Olha só Que lindo, 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 lindo Cuidado, Clara Aí não Aí você vai cair Ah, você quer mostrar o look? Uhum E, gente O coturno combina com tudo, né? Vamos, Duda É que eu não tô conseguindo Com saia, com short Com vestido Com tudo Combina com tudo Que você colocar Então, partiu? Partiu Clara, por favor Busca um guarda-chuva pra mim Pede pro papai Tá lá na lavanderia Ah, você tá de patins Então, filma aí Que eu vou lá E agora? Duda, não sei Você tá me filmando Agora Eu vou te filmar E eu não consigo calçar Gente, eu não tô conseguindo calçar Quer ajuda? Não, não precisa Eu vou me virar aqui Duda, você tem que afrouxar Mas eu já afrouxei Não, ó Tipo Segura aqui, me filma Não, eu já afrouxei Não dá mais, ó Tá sim, ó Segura aqui Não, eu já afrouxei Ah, Duda, olha aqui Segura aqui Você tem que puxar aqui, ó Mas já tá puxado Clara, você não tá entendendo Solta aqui que já tá puxado aqui A Duda não tá entendendo, gente Pronto, agora é só puxar Não é Duda, o que? Gente, isso já tá ficando, é engraçado Gente, olha só o que eu vou levar Um guarda-chuva E a gente está pronto Cuidado, Duda Cuidado Pode cair Gente, tem muito vento Vamos por aqui, Maris? Ah, pode ser Sim, porque o vento tá vindo de lá Vamos Tá, então vamos, gente E não liguem o vento, tá? E não liguem que a gente não sabe A verdade, Patins Porque faz um tempo A gente já se acostumou E a gente nem sabia também Então só ficou pior Vamos bem longe de casa Calma Clara, vai rasgar a meia Ó, gente Um pra cá, outro pra lá As Marias ainda estão aprendendo Olha só aqui As casas que estão ficando prontas Tombos na chuva Olha só, a gente tá começando a balançar E aqui é outra casa que vai começar a construir Quando eles fazem essas cerquinhas feias, assim É porque vai construir E eu tô suada, gente Suada é só de tentar tirar Colocar os matins? É, gente, realmente Quero ver se o vento quebra rola Eu espero que o vento Não esteja atrapalhando o áudio Toda Meu Deus, gente A gente tenta se escurar, gente Igual sei lá o que Assim, nos braços Nossa, gente Tá ventando muito Muito, muito Deixa eu mostrar pra vocês Olha o céu Olha isso Olha isso A gente vai pegar chuva Ai meu Deus Ainda bem que eu tô com meu guarda-chuva Vai, sobe e quebra-mola Sobe e quebra-mola Mamãe, olha só pra cima Sobe e quebra-mola Vai, cara Vai no embalo Olha o vento Gente, a gente vai tentar gritar bastante aqui Porque tá ventando muito Então quase não vai dar pra escutar Ai meu Deus Tchau, meia Tchau, meia Tchau, meia Agora desce e quebra-mola Junta Você espera, Duda Espera Eu vou descer Vou ter cura Não, não tem cura não Vamos, dá a mão Não Um, dois, três Ai, Clara Ai, gente Eu não vim aqui só pra ver isso não, né Eu não vim aqui só pra ver isso não, né Não Espero que o áudio fique bom, gente Porque com esse vento é difícil Gente Olha só, gente O meu guarda-chuva tá combinando com as Marias É, ó De novo Ai, eu espolei minha mão Espolei minha mão Vou enroscar a Maria Quer cá pra chá? Não, ainda não Olha, gente Tô pegando aqui Ai eu caio Vamos, você tem que conseguir andar de direito Porque se tá só caindo A gente não vai longe de casa A intenção é tomar chuva, né Gente, olha Tá se espalhando pra cá agora Olha isso Ai, meu Deus A gente tá aqui, ó Só não vem aqui A chuva vai vir depois Ai, meu Deus A gente vai se molhar Ai, meu Deus Olha só, gente Ali já tá limpo o céu Só que aqui agora Olha como que tá Agora aqui que tá Olha só Será que o pessoal tá querendo que a gente pegue a chuva? Vocês querem que a gente pegue a chuva ou não, gente? Cadê a Clara? Sei lá Ali atrás, ó Ui Gente, o vento virou agora Não vai dar pra gravar daqui Vamos ter que voltar de lá Olha isso, gente Vocês não vão ouvir nada Pausa aqui Pra um imprevisto Desamarrou o cadarço Vamos continuar Gente, ai Eu tô preocupada com esse vento Eu acho que vocês não vão conseguir É... Ouvir muito áudio por causa do vento É, gente Vai, pedala Pedala não Patina Olha só As meninas estão Estão aprendendo Olha isso Tá boa E eu ficando pra trás, né, gente? Olha só Tá escurecendo mais ainda Agora pra cá Olha como tá se espalhando Ai, meu Deus Gente, vocês sabem, né? Eu não posso tomar chuva Olha aqui também Outra construção, olha Poderiam deixar sem essas cerquinhas, né? Pra gente ver É Vamos lá Pode ir lá Tem muita casa nova Olha o trovão Gente, vai começar a chover Olha o seu chique Escureceu muito Meu Deus As portas estão fechando, gente Gente, tá dando uma ventania Porque o vento bate E fecha as portas das casas Então vai A gente vai estressar aqui Olha a ventania, gente Olha Olha isso Só eu que tô amando Meu Deus, Maria Vocês estão me colocando em uma encrenca Gente, eu fiquei com muita sequela ainda do Covid Hoje Ontem fez 20 dias É, 20 dias, ó Dois meses Que a gente teve o primeiro sintoma do Covid E a gente A mamãe e o papai tá com sequela ainda Faz bastante tempo E a Clara já tá bem, ó Ficou super perfeitinho É, vocês ficaram bem O pulmão da Duda ficou só 6% comprometido O da mamãe 40% e do papai 35% A mamãe que tava melhor ficou pior depois E a Clara 0% Nossa, vocês estão muito boas Vão, corre, corre, corre Que eu não quero pegar chuva Eu sei que vocês estão torcendo pra chuva Quase não, né? Quase não, gente Legal, Duda Vai, gira Não Não dá, gente Como será que as pessoas fazem, né? Meu Deus, gente Acho que você tem que girar com o pé só E o pé que roda Mas quando vai rodar, ó Se ele não vai pro lado, ó Então, isso que eu vejo um monte de gente fazendo Mas o asfalto é áspero demais Ah, é só com roller? Gente, olha o lado bom O lado bom é que tá com tempo de chuva, não tá sol É verdade, né? Ai, eu não sei se dá pra ouvir seu áudio, Duda Porque tá muito vendo Gente, já tá apontando com o patinho E esse vento é tão bom, eu amo, gente Gente, porque aqui é muito calor Ou é muito calor Alguém fala pra Maria Eduarda parar de crescer o pé, por favor Que nada mais tá durando Tô fazendo o que o sapato tá voando Elas usavam tudo junto Agora a Duda, o pé disparou crescer E aí é só pra não usar junto, né, Duda? É, gente Mas tem algumas coisas que tem que tratar Gente, as Marias estão... Ai, gente, tá com vento Querendo... Porque elas sempre usaram roupas juntas Tipo, nunca tinha assim Essa roupa é minha, essa é sua Um dia uma vestia, a outra vestia Mas agora a dona Maria Eduarda Tá ficando aborrecente Quer ter as próprias coisas O que vocês acham da gente filmar Você montando essas coisas Separando... Separando da Clara Separando da Clara Clara, você quer separar da Duda? Gente, porque assim... As roupas sim, gente Os sapatos... Então espera a notícia Gente, as Marias vão se separar Sério, gente, olha só As Marias... Eu pegava umas roupas e falava Não, essa aqui é minha Ela levava pro quarto dela e escondia no armário Pode falar o que você ia falar, mamãe? Nada, eu ia dar uma notícia triste Vocês fazerem cara de triste Gente, a Duda quer se separar da Clara Então as Marias vão se separar Só o guarda-roupa! Então vamos, vamos, vamos Gente, eu já não tô mais nem acreditando na chuva Por favor, separe o porta-roupa! Ai meu Deus Gente, agora eu vou deixar o quebra-mola Gente, aqui é um condomínio novo Não é tão novo, mas olha Tem muito terreno ainda à venda Se você estiver interessada em comprar terrenos Não, eu posso descer o meu braço do quarto da rua Meu Deus Meu Deus E dessa felicidade, eu tô ótima Ai Marias, se não fosse muito perigoso Vocês quebrarem meu celular Eu ia deixar vocês filmando aqui Eu ia pra casa, hein? Mas a gente ia olhar seu celular É verdade Ó gente, eu vou tentar dançar enquanto eu ando Vou tentar dançar enquanto eu ando Vou tentar dançar enquanto eu ando Não, sai fora Não, sai fora Não, sai fora Sai fora É que eu já tô andando bem, né Clara Você tá sem péssimo, olha o cotinho Só que não, as duas estão péssimo Então corre de lá pra cá Vem aqui chegar aqui primeiro em mim Fala em alto, porque senão não dá pra ouvir Nossa, tá pingando, gente Olha essa folha, olha essa folha Ai meu Deus, gente Eu acho que vocês não tão ouvindo nada, né? Por causa do vento Corre que o vento tá pior Um, dois, três Quem chega primeiro? Ai meu Deus Ai meu Deus Não vale trapacear Mascou, Marias Gente, vocês tentaram segurar uma outra Não pode É que a gente tava caindo E a gente tem que ter que ter que ter Nossa, gostei da corrida Bora fazer outra Marias, a gente tem que comprar aqueles equipamentos de segurança Gente, tá pingando Tá pingando A gente volta pra trás ou a gente segue longe ainda? A gente segue longe Gente, pra lá é mais longe Duda, o meu medo é se dar um Vindaval Marias, vocês não sabem o que tá em cima da carroceria da caminhonete O iPad, o iPad O iPad desse Marias Corre, corre Espera, eu vou ligar pro papai, Duda Fica aqui, vamos continuar Eu vou ligar pro papai tirar Pronto, o papai já tirou Gente, olha só, eu já estou aqui com a minha Tô ventando Vai levar meu guarda-chu Gente, eu não tô conseguindo segurar esse guarda-chu Ah não, mas você tá gravando E agora? Ai meu Deus, que vento Tá parecendo aqueles negócio que vem voando um dia e ela pensou... Não, eu tô segurando ela de lado, contra, porque senão eu não vou conseguir Tá começando a chover Gente, as Marias vão se molhar todas Mas não tem problema, vieram aqui pra isso Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Se vocês correrem pra frente, eu não vou conseguir filmar Porque se eu virar meu guarda-chuva... Vai voar Ele vai voar Cadê a Clara? Gente, tá muito frio Tá muito frio Mas assim vai sair muito devagar Como eu tava com saudade Vai, pode patinar pra frente pra gente chegar logo em casa Vocês vão molhar, mas menos Então por que que você não filha assim? Porque olha o vento Assim? Olha o vento Gente, sério Gente, eu acabei indo assim, ficando de costas Andando de costas pra poder filmar elas Porque o vento... Ai meu Deus Tá começando a chover mais Olha o barulho, gente Eu vou ficar um pouco quieto Gente, vocês estão escutando barulho? Silêncio Cheiro de chuva Meu Deus Meu... Muito bom o cheiro de chuva, né? Olha lá quem vem vindo O papai Não, não vamos não Vocês tem que se molhar Vocês tem que se molhar um pouco A gente veio aqui pra se molhar O papai já tirou o negócio da carroceria? Tirou Oi, papai Vem, vem Gente, minha mãe falava que não era pra andar de costas Mas vocês estão me fazendo andar de costas Só vocês, Maria Eu tenho que ser a mãe de vocês, tá? Chegando em casa a gente conversa Não Ai, agora a gente... Ai, gente, eu não tô conseguindo andar Tô muito cansada Eu vento mais Nossa, mas o cheiro é bom Ai, meu Deus Ai, gente, eu tô me molhando Gente, desculpa, mas acho que eu vou entrar no carro Mamãe, você já entra no carro Eu tô entrando a molhada Corre, 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 corre A gente vai entrar no carro mesmo? Vamos entrar no carro Gente, não vai dar certo Tá muito gelada a chuva Tá ventando muito Eu não vou conseguir filmar do mesmo jeito E o guarda-chuva tá me deixando me molhar do mesmo jeito Então a gente vai terminar o vídeo por aqui? Hã? Então a gente vai terminar o vídeo por aqui? Sim, dá um tchau pelo menos na chuva Gente, foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Olha como que tá a chuva Tá nos molhando em ter Um beijo no meu coração Fiquem com Deus Tchau Olha aqui A gente deixou na descrição Só que tem um porém Vocês vão na carroceria Não quero Então não termina o vídeo não Não, não, filha Não Vai, corre, corre Corre, corre, corre Olha aqui na descrição O link do site da Kid, tá, gente? E deixa muito like nesse vídeo Fá lá no Instagram Que é arroba o Gegê de Marias Isso, corre no Instagram Que é arroba o Gegê de Marias Olha, as Marias vão comer Então entra aqui dentro Entra aqui dentro mesmo Entra, Duda Entra Abri, Clara Gente, olha a minha sombrinha Não deu pra ver no vidro Amor Você chegou na hora certa Você foi muito esperta Olha, Clara, gente Toda molhada Eu não queria me molhar Aqui tá parecendo um cachorrinho de rua Molhadinho Eu não queria me molhar Mas no final Você queria Porque você veio aqui pra isso Mas não era muito meu sono Amor, valeu Mas meus planos Tá parando um pouco a chuva Mas meus planos Não conseguem chupir E estamos aqui Olha isso, gente Gente Tá parando um pouco a chuva Tchau Tchau